E em frente a essa obra representativa Nossa Senhora de Fátima, a gente vai encerrando a nossa conversa com Rafael. Mas antes, uma pergunta. Você é ex-seminarista, Rafael. Como é pra você ser o guardião desse cemitério aqui de Lagarto? Pra mim é uma honra, porque quando a gente zela por algo querido por tantas famílias, mais precisamente 622 famílias que têm propriedade aqui, a gente faz aquilo que os cristãos fazem desde muito tempo, reproduz aquilo que os cristãos fazem desde o início dos tempos. Guardar a semente da ressurreição. Cemitério tem origem na palavra latina, na mesma palavra latina, de semente. Então a semente está aqui guardada, esperando o dia vinda de Cristo, para que todos possamos ressurgir na glória com Ele. E no cemitério Senhor do Bonfim estão enterradas desde grandes personalidades até pessoas simples da comunidade, porém com jazigos muito bem decorados, como é o caso desse daqui de Everalda, a rainha do folclore, muito bem ornado, muito bem limpinho, inclusive tem gente limpando. Bom dia, como é o nome da senhora? Meu nome é Everalda, a rainha do folclore. Espera aí, como é o seu nome? Everalda, a rainha do folclore. Espera aí, a senhora, a Everalda, essa daqui? Será que é? Mas... Não morri ainda, não morri. Não morri. E dá para viver 88 anos. Mas, moleque, que história é essa? A senhora está viva, mas já tem tudo pronto aqui para o seu enterro? Que história é essa? Como é que começou essa história? Me conte aí. Essa história foi assim, eu perdi a minha mãe, tem 23 anos, que eu perdi a minha mãe. E aí, todos os dias eu ia lá para o cemitério, porque ela foi enterrada no chão. Quando foi um dia, eu chorando, eu disse, eu vou na casa própria. Entrei, conversei com o padre, contei a minha história a ele, a minha origem. Aí, ele deu para chorar e disse, tá certo, você vai escolher o seu terreno lá no cemitério, depois a gente vai ser uma zonela. Aí, no outro mês, foi meu aniversário. Aí, o padre Raimundo disse, ó, eu tenho um presente para lidar. Eu disse, você não vai mais fazer sua casa no cemitério, só da piedade. Você merece uma casa no cemitério, senhor do bom fim. Ah, chega a chorar e a emoção. A senhora é uma artista, a senhora trabalha em prol do nosso folclore. E, como tal, a senhora fez questão de enfeitar o seu jazigo. O que é que a senhora fez questão de colocar? Explica para a gente o que é que tem aqui. Gosto de Nossa Senhora da Piedade, que é a dona da minha casa e a dona do meu irmão, mas o meu irmão é. São Miguel é um santo que me protege em tudo. Em todas as maldades, quando eu shampoo ele, as coisas melhoram. Meu diploma com minha foto, por exemplo, é verada, você não morreu não. Para que você bota aquilo? Você vai morrer, não morre não. Eu botei porque, você sabe, eu não tenho pai, não tenho mãe, família não liga. Então, eu quero minhas coisas tudo organizadas, porque se eu deixasse essa foto lá, os parentes deixavam dentro da gaveta, quebravam e não botavam nunca, né? Então, eu vim, botei minha foto, meu diploma e tá aí. Deus sabe o dia que a gente vai, né? A gente não precisa ter medo de nada, né? O dia que a gente vai, ele que sabe. E qual é a sua rotina aqui no cemitério? Eu saio de manhã para trabalhar, passo aqui, acendo uma vela e vou embora. De tarde, quando eu saio cedo do serviço, eu passo aqui de novo, aí depois vou embora. Quando eu tô vendo algum defeitinho, aí eu vou para as redes sociais, vou para a prefeitura. Digo, ó, tá faltando isso no cemitério. Vocês vão cuidar do cemitério, porque é lá que vocês vão morar. Por que esse carinho, dona Everalda, pelo cemitério, senhor do Bonfim? Por que esse carinho? Porque o meu sonho era eu enterrar minha mãe no lugar de mim, que é aqui, né? Porque ela me deu muito amor, muita educação, muito carinho, e ela merece. Eu quero meu interno bonito, o dia que vocês vêm filmar, é banda de música, é flocó, é festa aí. É tristeza, tudo alegre, sambando, e eu não me dei deitada lá, eu e tudo, né? Então, ó, já recado dado de dona Everalda, a personagem mais precavida da cidade de Lagarto. E aí E aí E aí E aí